O Andrei Lucas já conquistou mais de 15 títulos. Neste ano foram duas medalhas de ouro, uma prata, um bronze e o cinturão, que foi em competição no dia 18 de outubro em Bituruna. No campeonato WFC, fiz uma disputa de cinturão na categoria até 70 quilos, com um atleta muito duro, muito difícil. Foi um grande desafio na minha carreira, mas graças a Deus, muito suor, muito trabalho duro. Com certeza treino numa grande equipe e consegui trazer não só para a minha equipe, e para a minha família e para a minha cidade também, esse cinturão. A medalha e o troféu que estão com o atleta de boxe e kickboxing foram conquistadas nos Jogos Abertos do Paraná. Essa medalha aqui é dos Jogos Combat, dos Jogos Abertos, onde eu disputei na modalidade do boxe, categoria T67, consegui trazer o ouro para a minha cidade, mas outros participantes da nossa associação também trouxeram bons resultados e conseguimos o segundo lugar na premiação geral do campeonato. E muito feliz, né, poder trazer esses títulos aí para a minha cidade. Os treinos voltaram a ser intensos, porque a próxima competição está chegando e será em Castro. O próximo compromisso é não nesse sábado, no outro, vou disputar um super GP lá em Castro. Com certeza vai ser um grande desafio na minha carreira, oito atletas muito duros e renomados na região, mas estou trabalhando duro aí, se Deus quiser, vamos trazer mais essa vitória, mais esse título para a minha cidade e para a minha equipe. E daí nesse é na modalidade de kickboxing? Nesse é na modalidade de kickboxing, até 67 quilos. Você me falava, né, oito anos que você treina e o atlete se constrói assim, no dia a dia, né, André? Se constrói no dia a dia, né, muitas derrotas, nem sempre vitórias, né, muito sofrimento, muitas dificuldades que a gente passa, né, mas isso vai construindo a gente e com certeza nunca desistir, né, que um dia dá o bom e a gente fica campeão. E aí E aí Amém!